Esta semana no quadro Solidariedade, eu estou aqui com o Flávio Messias, nós estamos no Projeto Vida e a gente precisa de ajuda. Roupas, calçados, mais o que Flávio? Me ajuda aí. Roupas, calçados, material de cama, mesa e banho, né? Pra instituição, pro Projeto Vida. É importante inclusive falar sobre isso, porque aqui tem pessoas internadas e aí precisa de toalha, de banho, precisa inclusive de material de higiene e limpeza. Sabonete, papel higiênico, né? Enfim, tudo aquilo que pasta de dente, escova, o que você puder ajudar. Flávio, de que forma funciona? As pessoas vêm até o projeto e ajudam aqui? É, tem aquelas ajudas espontâneas que as pessoas vêm trazer as suas doações, tem o livro de registro, onde que é efetuado o registro das doações, das entradas e as utilizações que a pessoa queira retornar pra ver aonde que foi o produto ou material que ele doou, ele tem acesso a isso aí, porque isso aqui é público aqui na instituição. E nós temos também o servidor que estará sempre aqui pra receber essas doações e pra demonstrar o todo do nosso espaço físico. Ao trazer as doações, nós podemos buscar nas residências também, Renato. Mas aqueles que queiram vir pra conhecer, é um bom motivo. E esse dificilmente não retornará pra trazer outras doações. Então até preferimos que venha aqui nos conhecer. Mas estamos disponíveis também pra irmos buscar. E temos os nossos contatos, como nós falamos, o Projeto Vida, que é nos fundos da paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Araçá, na antiga Vila Mutirão, onde que é o prédio que é da instituição, o prédio próprio da instituição. Era a antiga Cresce Santa Rita de Cássia, hoje o Projeto Vida, Avenida Antônio Lopes Merson, 1974, bairro Araçá. Os telefones podem ser o 9-99-06-0101, e se fala comigo direto, e o 9-99-37-7037. E aparecerá aí no link aí embaixo aí os outros números, onde as pessoas poderão também estar ligando. Então, pessoal de casa, quem tá nos acompanhando aí, que puder ajudar, é importante você ver aqui. Ah, Renato, mas eu não posso. Liga, tá? Aí você vai, de certa forma, poder ajudar e a própria instituição vai apanhar aí na sua casa. Renato Rangel, no quadro Solidariedade, esta semana, aqui no Projeto Vida.